Olá a você que acompanha a programação do Rota da Notícia aqui pela TV Augusto Urgente. Nesta sessão no Poder Legislativo de Jacobina, a direção da instituição APAI, em nome da diretora Kátia Leite, compareceu na tribuna livre para apresentar algumas dificuldades enfrentadas pela instituição. Fala pra gente sobre os problemas que a instituição enfrenta atualmente. É o seguinte, a gente veio na tribuna da Câmara justamente porque nós estamos falando essa semana da visibilidade das pessoas com síndrome de Down, direitos, saúde, educação, qualidade de vida. E aí estivemos aqui falando no plenário da Câmara, expondo a situação nossa em relação ao fechamento do nosso serviço de ecoterapia. A gente não tem mais condições financeiras, o serviço foi fundado ano passado com o apoio do empresário Adriano Mota, do área Cidade do Ouro, e infelizmente nós não conseguimos obter recursos suficientes para manter o recurso por mais um ano. E dessa forma convidamos os vereadores a colaborarem com a APAI de forma institucional, no sentido de serem pessoas como homens públicos, né, que pudessem nos apoiar em projetos que trouxessem mais investimentos para a instituição, mais verbas, e também do ponto de vista pessoal, com pessoas colaborando conosco através do carnê de sócio, né, do CPF na nota, que é o programa do governo do estado, do pagamento dos 6% dos valores do seu imposto de renda da restituição, quer dizer, fazer o carnê para a criança e do adolescente, para o conselho da criança e do adolescente, para o fundo municipal, que tudo isso são verbas que chegam lá na APAI também, né, às vezes quando a pessoa não quer contribuir do próprio bolso, tem essas vias também que podem chegar. Então as dificuldades são justamente essas. Colocamos também a questão que nosso carro é antigo, nós paramos o serviço de transporte escolar, não temos dinheiro também para manter um motorista na área de educação, e por isso o serviço foi cancelado em 2022. Então, sim, foram algumas coisas, algumas perdas que a gente teve para esse 2022, que está só começando, né. A gente pôde perceber que os vereadores, eles se mostraram flexíveis ao apoio à instituição, à APAI. Sim, sim, eu gostei muito da percepção que eu tive da reação deles, quer dizer, eu trouxe informações que eles não sabiam, por exemplo, não sabiam que podiam colocar um CPF na nota e beneficiar a APAI, não sabiam que poderiam, através do preenchimento da declaração do imposto de renda, fazer a doação direta para o conselho da criança e do adolescente, e dessa forma também beneficiar a APAI, né. Então, eu trouxe essas questões que ficou interessante, e todos também ficaram tocados com a questão da gente estar tendo que cancelar, né, e encerrar um serviço, como um serviço de ecoterapia que pouca cidade tem, Jacobina tem, é um privilégio, e que, assim, eu acho que a gente tem que avançar nas questões e não retroceder. Eu acho que fechar o serviço é um retrocesso para Jacobina, né, e eu creio que vai haver uma mobilização para que isso não aconteça. Pelas suas palavras, a gente pôde perceber o apoio da gestão municipal. E esse apoio é suficiente? Olha, hoje, em 2022, a gestão municipal, né, desde o ano passado repassa, a gente tem o termo de fomento assinado, tem um valor de 68 mil fixos repassados para a APAI, mas um valor variável. Esse valor fica numa faixa de 5 a 6 mil reais mensais, né, isso é pouco diante do tamanho da APAI, é bem mais do que nós já recebemos, né, em outras gestões, mas ainda é insuficiente, porque, assim, um serviço, ele não é estático, e o serviço, quando ele começa a ganhar o nome, repercussão, as pessoas procuram e ele cresce. E isso acontece com a APAI, a cada dia que passa, mais pessoas nos procuram, mais pessoas têm esperança no serviço que a gente presta. Se a gente fosse definir a APAI em um sentimento, a gente diria que a APAI representa esperança para muitas famílias. Então, elas nos procuram, o serviço cresce, e quando o serviço cresce, o que é que acontece? O valor dele também aumenta. E alguns valores que há 10 anos atrás seriam a salvação de tudo que nós temos, hoje não representam 10% da nossa despesa. Só para deixar claro, quantas pessoas a APAI atende em Jacobina e os municípios? Olha, na área de educação, a APAI tem 108 beneficiários na área de educação, 106 na área de assistência social e 1.158 pessoas cadastradas na área de saúde. É muita gente. Muita gente. Deixo uma mensagem a todos os seus alunos, todos os que são beneficiados aí pelos serviços da APAI. Ah, aqui nosso trabalho todos os dias, ele flui justamente porque os nossos beneficiários existem. Existem nossos pacientes, existem os nossos alunos, e que nós todos os dias que acordamos, pensamos em como nós vamos sempre tentar convencer as pessoas, angariar novos fundos, sócios, pessoas que simpatizem com o nosso trabalho, vejam a qualidade dele, vejam como ele é necessário para a Jacobina, e que continuem pensando sempre na APAI dessa forma. Uma vez que se usa o serviço da APAI, você sabe o quanto ele é importante em sua vida e o quanto bem ele faz. Então a gente conclama, a gente faz isso, essa reverência a quem a gente atende, e a gente convida as pessoas. Se associem a APAI, colaborem com a instituição, que a gente sabe que é exemplo de utilização de recursos públicos aqui no município, e que quando as pessoas lembram da APAI, certamente elas têm um sentimento que é a esperança. E a gente também tem esperança de que a gente vai conseguir manter os nossos serviços com a ajuda das pessoas, que a APAI foi fundada pela sociedade civil, e essa mesma sociedade vai continuar nos colocando de pé sempre. Muito obrigado, diretora, pelas suas informações. Com imagens de Luiz de Jesus, Miquel Ribeiro para o programa Rota da Notícia. Obrigado.